Olá pessoal, tudo bem com vocês? Robson Machado por aqui do canal Construa Você Mesmo Pessoal, vou mostrar para vocês então na prática Como é que vocês vão fazer a lixa de vocês Eu tinha explicado no outro vídeo que eu vou deixar ali no card Para vocês e como é que vocês fazem essa lixa aqui Essa lixadeira de gato Vou mostrar para vocês como é que vocês fazem Então é bem simples, bem fácil Eu já produzi a lixa Esse aqui é o mantinho que eu tenho ali no vídeo meu que está no card Explicando como é que você faz isso aqui Então eu vou pegar essa aqui que já está pronta Vou pegar essa daqui Que ela já está pronta Que ela já está gasta Aí eu vou pegar, vou colocar ela aqui em cima Vou marcar Precisa ser bem redondinho ou não precisa ser muito redondinho Você vai arriscar assim Está vendo? Você vai arriscar aqui Você pega uma pitolinha Uma caneta E risca tudo aqui Para você cortar depois Está vendo? É assim que vocês vão fazer É só para ter uma base Aí vocês viram que está marcadinho Você vai arrumar um pino desse aqui Que você encontra Os materiais de construção Esse pino aqui A pitola dele é 10 É o tamanho 10, tá? Vai pegar o martelinho E você vai cortar aqui, ó Coloca aqui Vai cortando, está vendo? Ó Só que o bom é você marcar certinho Para você não se perder Fazer a marcação certinho aqui Para você não se perder, né? É assim que você faz, ó Você vai debater a construção E fala Eu quero um Um pino furadora Está vendo? É assim que você faz Corta Aí você vai fazer a tua lixa Ah, mas dá muito trabalho Não dá trabalho, pessoal Com o que? Se você for comprar um material Com só um lixo dessa aqui Você vai pagar sabe quanto? Uns 3 reais cada um E sabe quanto que eu pago Cada lixinha dessa aqui? 1 real 1 real e 20 Aí está pronto, ó Tem que cortar certinho Eu estou fazendo rápido para vocês ver Aí fura tudo Tem que furar tudo, ó Fura tudo elas Tem vídeo no meu canal Que ensina como é que você faz Para você colar essa mantinha Depois que você fez isso aqui Claro, tem que ser certinho Cortar bem certinho Só estou fazendo rapidão para vocês ver, tá? Ó, essa aqui já está furada Tá vendo aqui, ó Aí você vem E vai fazer com isso aqui Daí o que a gente faz? Essa aqui é a Lixadeira girafa Ó, está vendo? Isso aqui é uma mantinha Aqui tem um velvo, ó Aí eu venho e coloco A lixadinha Ó Grudou Tá vendo? Só que tem que colocar Dando os buraquinhos certinho Porque aqui os buraquinhos, ó Ó Tem vários buraquinhos Aí você coloca certinho Nos buraquinhos Depois que você colocou certinho Nos buraquinhos certinho Aí é só você deixar Mas tem que cortar certinho Bem caprichadinho Aí você vai colocar Na parede Estou fazendo rapidão para vocês Você vai colocar na parede Vou pegar uma esquina Clique Colocar Ó Então vou pagar Três reais Numa lixadeira Sendo que eu posso fazer É uma lixa Não que eu posso fazer Aí, quer ver? Aí, calda perfeita Vamos cortar certinho Pessoal, dentro de um detalhe Eu posso tanto trabalhar Com a minha lixadeira girafa Ela assim Desse jeito Fazendo pó E eu posso também O que eu posso estar fazendo? Eu posso estar colocando O meu Aspirador Tá? Esse aspirador Deu aqui Se você estiver trabalhando Em um lugar Fechado Em uma casa fechada É bom você colocar Com o aspirador Ah, mas eu não tenho aspirador Você pode ter A sua lixadeira Aí você coloca aqui Um pouquinho Liga o aspirador Deu Liga o aspirador Vai Aplausos Vocês viram a diferença? Vira a diferença que é com aspirador e sem aspirador? Agora eu vou colocar sem o aspirador O novo parceiro que eu vou fazer Roda do dia de maçã Então pessoal, então é isso aí Uma dica prática que eu estou passando para vocês Para você estar construindo a própria lista de vocês Faz um capricho Ah, eu não tenho um aspirador Trabalha só para deixar dentro Se tiver um aspirador para você trabalhar dentro de casa É melhor ainda Vou começar a deixar a minha obra aqui E vamos que vamos Gostou da dica? Deixe o nosso like, inscreva-se no nosso canal Eu vou fazer mais vídeos para ajudar vocês Deus com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau